Mais uma cara Tubarão, rato Não fui eu, eu juro que não fui eu Eu não tenho nada a ver com isso Eu nunca matei ninguém Ah não? Então porquê que fugiste quando te foram interrogar? Já lhe disse, esqueci-me de comparecer na minha condicional Eu não queria voltar para a prisão Quando vi os policias, passei-me Nem pensei no que estava a fazer Confirmámos a declaração dele Tem alibi para pelo menos 3 dos homicídios Foda-se, aquele filho da mãe encaixava perfeitamente Merda! Eu sabia que esse cara não era Esse cara eu sabia que não era Acho Ok A mãe do Sean Mars está aqui Quero falar consigo Foi há uns meses atrás A meio da noite Chovia torrencialmente O Ethan chegou a casa Encharcado Por volta das três Perguntei-lhe onde é que ele tinha estado Ele Falou-me sobre afogar-se, a chuva Não fazia grande sentido Havia qualquer coisa Qualquer coisa nos olhos dele Como se não fosse mesmo ele Pode não ter qualquer ligação Mas no dia seguinte Deram aquela notícia Mais uma vítima Do assassino do origami Encontro o meu filho Eu imploro-lhe Sou o Tenente Carter Black da Polícia E este é o Agente Norman Jaden do FBI Segundo as nossas informações O Ethan Morris é um dos seus pacientes Gostávamos de lhe fazer umas perguntas sobre ele Desculpe, mas isso é impossível Como disse? Estou obrigado a um voto de confidencialidade Sobre nenhuma circunstância Posso falar sobre os meus pacientes A minha função é encontrar o Sean Morris vivo Estou-me nas tintas para a porcaria do seu voto A vida do Sean Morris pode depender do que o senhor sabe Conte-nos o que sabe, doutor Desculpem, não posso ajudar-vos Agora peço-vos que saiam Se calhar é melhor colaborar Para o seu próprio bem Eu sei que não quer proteger um assassino Se sabe alguma coisa Tem-nos de contar, doutor Você está a ameaçar-me? Estou só a dar-lhe um conselho, doutor Sugiro que o aceite Blake, já chega Vamos embora daqui Vou ligar para a polícia E fazer queixa do seu comportamento Doutor, já está a abusar da minha paciência A única coisa que me interessa É salvar a vida deste mil Por isso agora vais dizer-me Que queres saber Perder a paciência O que estás a fazer? Perdeste a cabeça? Afasta-te, Jayden Este tipo sabe qualquer coisa Eu não sei daqui a dia Até ele me dizer o que é Não tenho direito Ah, às vezes é bom que eu venho Estou a salvar a vida Estou a salvar a vida de um miúdo Porra Se não gostas, basa Qual é o teu problema, Norman? Ficaste agagaçado? Não gostas de usar as mãos? Hã? Pensava que querias salvar o puto? Eu quero salvar o Sean Mars Tanto como tu Mas isso não me dá o direito De fazer o que me apetecer Por isso tu vais acabar com esta merda Imediatamente Vais pagar por isto, Jayden Fica descansado Eu não me vou esquecer O Ethan Mars Tem tido problemas psicológicos Desde que o filho morreu Sente-se responsável pela morte dele Uma espécie de neurose mórbida Vive assombrado por visões de corpos A afogarem-se Há umas semanas Depois de uma das nossas sessões Encontrei isto no chão Deve ter caído o bolso dele Caraca, velho Será que eu estou aqui Me preparar para ser o Ethan, velho? Não pode ser, velho Ash, quero que coloques Todas as unidades disponíveis Atrás do Ethan Mars Quero um homem À porta de casa dele Dia e noite Notifica todas as agências Para começarem a procurá-lo Quero que vigies As estações de comboio Os aeroportos Os terminais de autocarro Quero todos os polícias Da cidade atrás dele Se ele der um passo Temos de saber Sim O Ethan Mars É o assassino do Arigato Não vai ser tão fácil assim, velho Todo mundo que eles estão falando que é Eu tô achando que não é, velho Mas calma Isso aí também acontece, velho Todo mundo fala que esse jogo é tenso Isso aí acontece Pra ir te tirando também da 74 de precipitação, velho RIP Mano, você acredita que eu já fui Num rolê desse, velho Lá nos Estados Unidos Eu e a galera da LG, velho Só que era bem mais legal que esse aqui, né Boa tacada Não tinha os prédios na frente Obrigado Entre, por favor, Sr. Shelby Quer beber um café? Quer beber um café? Não, obrigado O senhor joga? Tentei uma vez Mas acho que o dono do campo ainda está ressentido É um desporto interessante Requer força, mas também cabeça fria E uma precisão absoluta Quer dar umas tacadas comigo? Não há perigo de estragar o green aqui? Ok Tira o casaco Lhe agarra um taco Bom, vamos jogar, né? Vamos jogar para ver se a gente chega As bolas estão no sexto Aqui não dá para bater muito forte O fator mais importante é agarrar no taco corretamente Quando estiver pronto Dê a tacada Ah, bom, é essa a primeira bola Para a próxima devia tentar bater com mais força Beleza Imagino que não me tenha convidado apenas para jogar golfe, Sr. Kramer Ah, o que... o que... o que... o que... o que... o que... Ouvi dizer quem está a fazer perguntas acerca do meu filho É verdade Quero saber se o Gordon está ligado ao caso do assassino do origami Não pode ficar errando não, o senhor não vai falar O meu filho não teve nada a ver com esse assunto sórdio Então ele não tem nada a comer da minha investigação Não tem qualquer razão para investigar o meu filho Acredito, ele não teve nada a ver com isso Esse jogo é da hora como falaram A gente tem que prestar atenção Com todo o respeito, Sr. Kramer Cabe-me decidir quem é que quer investigar Sou um homem influente, Sr. Shelby E pago muito bem pela realidade Está a tentar comprar-me? Digamos que estou a tentar mostrar-lhe o que é melhor para si Quanto é que quer para deixar o meu filho em paz? Como assim, cara? Acho que me percebeu mal Eu não alimio nesse jogo Não se aproximo do meu filho, Sr. Shelby Se o fizer, vai arrepender-se Tenha um bom dia, Sr. Kramer Pode ser o Sr. Kramer, velho Pode ser o Sr. Kramer, velho Eu acho que tem mais jeito de ser ele Do que de ser o filho dele, velho Olho, hein Olho nele Olho nele Não fala que eu não avisei O que é o Sr. Kramer? O Sr. Kramer colocaria a mão na massa, né? Obrigado, velho Mas, velho, está no radar Está no radar, está no radar, velho Nossa Sean Onde está, Sean? Lagardos de porcelana Parecem novos Destuando o resto desta trilha velha Lagardos, ele está mancando, velho Quero ver qualquer outra opção Ainda me sinto fraco Mal me consigo manter em pé Ele está muito fraco ainda, cara Houve aqui um incêndio Está tudo queimado Vamos fazer isso com todos, velho A dor está a voltar O efeito do medicamento está a passar O efeito do medicamento está a passar 9711 Marble Street É o local certo Mas o que terei eu de fazer neste pardieiro? Passa a pensar Beleza Parece muito fácil, né? Dá para sair Não dá para sair Opa Não dá para pegar essa arma aqui Às vezes parece fácil E é fácil, né? Opa, tem uma faca ali Não dá para pegar as armas, velho Isso que é foda, velho Não consegue se preparar Para não conseguir o ataque Está preparado para sofrer Para salvar o seu filho? Tem cinco minutos Para cortar a ponta De um dos dedos Em frente à câmara Se conseguir Vai receber a sua recompensa Meu Deus Virou Jogos Mortais, velho É A Münор Jogos Martão Não precisa Do que o pessoal E a Shadda Vai receber Yes Ah não, pô, é isso É isso, véi, sem pensar A gente sabe que é isso que ele quer, véi Ah cara, é brincadeira, né Faltam 4 minutos e 30 segundos Tá muito ligeiro aqui, véi, isso aqui demora demais, véi É aqui Ué, mentira, véi Ah, tá dando bug, véi, eu não acredito, véi Ah, tá bugado, véi Ah, e o que é só segurar, o que é só segurar, porque tem a setinha Que bosta de jogo, cara Debaixo da mesa Fiz o que tinha a fazer, Sean Adoro-te Adoro-te A Madison Preparou para anotar Preparou para anotar Tá chegando a hora Roosevelt, 852 Roosevelt 852 Roosevelt Não precisa nem ir atrás das outras pistas, cara Não é hora de ser burro, véi 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 Cara, se eu fosse na polícia, tá lá Será que não vai ter essa decisão em algum momento, véi Afirmativo, meu tenente Estamos em posição Perfeito Ninguém se mexe a te dar ordem, entendido? Apanhamos-o assim que ele sair de casa Ok, meu tenente Foi uma sorte a patrulha ter visto o carro O que é que ele está ali a fazer? Sei lá Tu é que fazes perfis, não? Não era suposto conheceres o assassino A questão é essa O que eu conheço do Ethan Mars Não corresponde ao perfil psicológico do assassino Eu sei o que o júri vai escolher Entre as tuas teorias e as provas concretas Mas o que raio faz aquela retaria, né? Se o mar sair agora, ela vai ter E agora, meu tenente? Quero tirá-lo daqui? Não, não façam nada Já agora Tenho de avisar o Ethan A polícia Cercaram o edifício onde o Ethan está As polícias não me conhecem Talvez consiga entrar no edifício sem darem por mim Estão olhando pra cá Estão olhando para mim Estão olhando para mim Eu estou na passão ali Estão olhando para o carro Estão olhando para cá Estão olhando para o carro Está chegando lá E meu fonça Não funciona Deixa eu tentar Estar저 ayr Ela vai entrar Talvez mora ali Seja como for, não queremos ninguém por aqui Quando o mar sair Ethan, o que é que aconteceu? A polícia, eles estão lá fora Eu penso que estão aqui para te prender Temos de procurar outra saída Merda O que é que ele está a falar? Esperem pela minha ordem Não vale a pena ir para cima O colhado é um beco sem saída Ficaríamos encurralados Tenho de pensar Nalguma coisa depressa Ah, Madison, estás no topo bem, não é? Temos de sair daqui depressa A polícia vai chegar a qualquer instante Não! 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 Está bom já, não é? Merda! Muito alto! Preparados? A minha ordem. Fica aqui, Jayden. Fora de questão. Vou entrar contigo. Dois homens à porta. Mantenham as posições. Avançar! Anda, vamos por este lado. O item dele está quebrado da aço. É só o item que precisa sair. Cara, quer sair de tudo? Beleza. Ei, vocês quietos! Vou disparo! Vá lá! Depressa! Não consigo. Vamos voar! Oh, merda! Eu tenho ele, senhor. Há um homem e uma mulher a sair pela viala. Uma mulher? Merda! É aquela rapariga que entrou. Todos lá para baixo! Eles estão no beco! Sigam-nos! O merda! Salve a pouca! Obrigado por toda a alegria e ensinamentos que você trouxe esse ano para a gente. Você é muito, muito inteligente. Sucesso e obrigado. Melhor que três. Valeu, meu querido! E aí, o que é que se passa? Temos de continuar. E aí, o que é que se passa? 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 Polícia! Parem o disparo! Ela vai disparar no meio do metrô, até parece. Estamos, por exemplo. Só faltam alguns metros. Pensem em alguma coisa depressa, em qualquer coisa. Os carrinhos, temos de atravessar os carrinhos. Está cada vez pior. O que é que se passa com ele? Despreza! 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 Ainda despreza, vai acertar-nos! Nós vamos! Não! Não! É a nossa única hipótese. Conquista alcançada, fugiu, então deve ter um jeito de não fugir. O assassino do origami. Ethan Mars, pai da vítima raptada, Sean Mars, está em fuga, deve estar armado e é considerado perigoso. Está em curso uma caça ao homem e esperamos poder anunciar em breve a detenção deste perigoso lunático. Se o Ethan chegasse e falasse, galera, como é que eu estou quebrado? Vocês acham que sou eu mesmo? Trouxe algumas coisas. Não sabia do que é que gostas, por isso comprei um pouco de tudo. Espero que sirva. Por que é que estás a ajudar-me, Madison? Tu não sabes nada sobre mim. Podias ter morrido. Eu não sei. Pareceu-me ser a melhor coisa a fazer naquele momento. Precisavas de ajuda e eu ajudei-te. Estás em todos os noticiários, Ethan. Todos os polícias do país vão procurar-te. Dizem que és o assassino do origami. É verdade? És o assassino, Ethan? É, sou eu. Estou todo quebrado aqui. Estou procurando o meu filho, inclusive. Eu... Eu por vezes tenho estas brancas, alturas em que não sei o que faz. Como se fosse alguém totalmente diferente. A única coisa de que me lembro depois é... É dos corpos. Dos corpos na água. Por que é que estás magoado, Ethan? Por que é que estavas naquele apartamento? Eu acho que o meu outro eu está a testar-me. A testar o meu amor pelo Sean. Ele quer saber se ama o meu filho a ponto de salvá-lo. Isso significa que uma parte de mim sabe onde está o Sean. Mas a única forma de encontrá-lo é realizando estas provas. Por que é que não podes contar isso à polícia? Boa pergunta. E digo o quê? Que sou um esquizofrénico que afoga as vítimas e raptou o próprio filho? Nunca me deixariam ir e tenho de estar livre para salvar o Sean. Eu não tenho escolha. Sou a sua única salvação. Quando o Sean estiver a salvo, eu vou entregar-me. Mas só nessa altura. Não podes continuar assim. Não é ele, mano. Não é ele, velho. Eu consigo sentir que não é ele, velho. A história não terminaria com o jogo com ele sendo um cara doidão... Encontrar o Sean é a única coisa que me interessa. Se bem que ele perdeu... Cara, para quem não lembra... O primeiro filho do Ethan morreu atropelado... Não cumpriamos. O tempo está a esgotar. Se o Sean vai morrer dentro de poucas horas... Eu não tenho escolha! Por favor, Madison. Sai. Esquece tudo o que aconteceu. Não podes fazer mais nada por mim. Não é da Bíblia nessas frases, cara. Não é da Bíblia, mas deve ser de algum livro. Se queres ajudar-me, vai-te embora. Ah, não vai embora não, velho. Deixa-me para eu fazer isto sozinho. Mas é bom também a Madison não ir nos lugares das pistas e tal, porque senão é rico. O problema é que o Ethan, cara, já não aguenta mais, né? Caraca, eu tinha que cortar um dedo, cara. Que duro esse jogo, velho. Nossa, o jogo está indo no caminho, cara. Vou encontrar, Sean. Juro que te vou encontrar. Eu ia falar se deu para ver alguma roupa. Dessa vez eu vou perder um tempinho aqui, velho. Desculpa aí, galera, mas, né? Eu acho que cada tempinho que eu dou uma aliviada, velho. Eu me preparo melhor, velho. Bora também, né? Bora também que eu... Dá para tomar um banho? Nem dá. A caixa tem de abrir outra figura de origami. Matar alguém... Ah, não, cara. Esse jogo está indo para o lado muito, cara. O que é isso? Brincadeira, né? Que agora eu vou ter que aprender Piano Simulator. Joga o mal, hein? Joga o mal, hein? Joga o mal! O seu vodka, senhor. Obrigado. Parece preocupado, se me permite o comentário. Problemas com a investigação? O Blake está convencido que o Mars é o assassino. O senhor não? Julguei que existiam provas nesse sentido. Já saiu na imprensa, não é por isso que... É verdade. Mas não faz qualquer sentido. O perfil psicológico não condiz. Nem o perfil geográfico. Eu não imagino este pai afogar oito vítimas antes de raptar o seu próprio filho. O Mars não é o assassino do origami. Sou capaz de apostar a minha vida. Então quem é? Não faça mais pequena ideia. Talvez deva rever as provas que tem na sua posse. Era isso mesmo que eu estava a pensar fazer. Beleza de dica. Oh, só mais uma coisa, senhor. Deve ter cuidado para não abusar daquilo que já sabe. Pode ser perigoso. Muito perigoso. Eita! Estou a tentar controlar isso, mas... É difícil. Ah, tá, é abusar daquele bagulho azul lá. Está a tornar-se cada vez mais difícil. Estou tão em choque. Vai acabar por matá-lo, se não tiver cuidado. Estou achando que todo mundo é suspeito. Isso seria uma infelicidade, senhor. Boa imagem, hein? Vamos lá. Pistas. Sim, senhora. Parece que é uma coisa nova. Uma gravação de vídeo próxima do parque. na tarde em que desapareceu Sean Mars. Duvido que tenha alguma coisa, mas nunca se sabe. Vamos ver, né? Vamos ver com certeza, velho. Um modelo de chifralé que corresponde às marcas de pneus passou às 16 horas e 2 minutos na direção do parque e depois a direção oposta às 16 e 37. Pode ser à mesma hora do desaparecimento de Sean Mars. Poderá ser o carro do assassino? Cara, eu preciso começar a decorar a foto desse chifralé. Pena que não se veja a cara do condutor. O carro foi roubado. Vamos ver. Um tal de Jackson Neville é suspeito de o ter roubado. Mas a acusação foi retirada. Falta de provas. Preciso decorar muito a foto desse carro, velho. Porque o Floral é Maribu, velho. Aqui nós já analisamos, né? Aqui não. Origami, você... É um boi isso aqui. Só tem uma loja de origami, olha lá. Por que a gente não vai nessa loja, cara? Pneu a gente já viu. Vídeo a gente já viu. E decárdica. Jackson Neville, conhecido por Mad Jack. Envolvido em vários casos de compra e venda de veículos roubados. Considerado muito perigoso. Este tipo pode ter fornecido o carro ao assassino. Sim. É uma pista muito vaga, mas é tudo o que tenho até agora. É, vamos atrás dele. Vamos investigar. É isso. Oh, só mais uma coisa, senhor. Deve ter cuidado para não abusar daquilo que já sabe. Pode ser perigoso. Muito perigoso. Merda. E outra vez. O triptoquino, o frasco está na mesa de cabeceira. Só preciso tomar algumas. E a dor vai desaparecer. Devia resistir. Isto vai matar-me. Eu sei que consigo. Só tenho de manter-me controlado. E fazer qualquer coisa até isto passar. Não. Perdão. ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aperta o meu botãozinho. Tchau, tchau. 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 — Está alguém em casa? — Achá, meu velho. Mano, sem meme, velho. Para que foi realmente aquela reunião com o Charles Kramer no clube de golfe? Por que está ele tão preocupado com o facto de eu estar a investigar o filho dele? Todos os celulares estão no mesmo horário. Talvez porque seja essa hora, né? Não está ninguém na loja. Haverá alguém nas traseiras. Detetive, né, mano? Detetive. Foi uma loucura deixá-la vir comigo. Ela está a tentar ajudar, mas só atrapalha. Tenho de falar com ela depois. Bom, esse algum relógio não está na mesma hora. Há aqui pouca coisa mexida. Apenas o pó e os relógios a fazerem um tic-tac constante. Opa, apareceu que... Todos os relógios estão na mesma hora. Olá, Manfred. Manfred não é muito velho. Mas todo mundo pode estar ligado, não é? Esse que é o problema. Lembra-se de mim? Scott? Scott? Sim, sim, claro. Que bom ver-te. Há quanto tempo? Talvez dez anos, penso eu. Com a minha idade o tempo já não tem significado. Eu reparo relógios, mas tento de esquecer-me do tempo. Então, como vais? Ainda estás na polícia? Ah... não, despedi-me. Agora sou investigador privado. Esta é a Lauren. Ela é... é uma amiga. Olá. Olá, minha menina. Bom, isto... isto pede uma comemoração. Tenho o que é preciso. Esperem aqui. Tenho... tenho a certeza que vi uma garrafa de whisky por aqui a alguns. Jesus. É um prazer rever o Manfred. É como nos bons velhos tempos. Faz um favor a um velho. Faz, Scott. Diz-lhes que voltem a ligar esta tarde. Claro, não há problema. Estou? Sim, é da loja do Manfred. Ele agora não está disponível. Importa-se voltar a ligar esta tarde? Obrigado. Ele nem viu quem era, cara. NA, velho. NA detetive, cara. Obrigado pelos subs, viu, galera? Valeu, Christian. Bom... Aos velhos, amigos. Salve a boca. Sua empolgação com o game deixa tudo mais da hora. Tamo junto. Ah, mas é porque vocês têm curtido também, velho. Perneta Sem Mão falou do jogo Alter Wilds. Depois eu vou dar uma olhada. Gostaria que desse uma vista de olhos no envelope. Pensei que poderia dizer-me qual foi o tipo de máquina de escrever usado para escrever a morada. Ah... Vamos lá ver isso. É agora, hein? Podes trazer-me essa... Essa lupa que está atrás do balcão, por favor... Claro, vou buscá-la. Os meus olhos já não são o que eram. Mas às vezes eu acho que eu tenho que olhar... Não... Olá. Olá, olá, olá! Martin, caro! Obrigado. Agora vamos ver o que este envelope tem para nos dizer. Uma Royal 5. A forma dos T's e dos F's é típica desse modelo. Foi produzida entre 1907 e 1924. Sim, não há dúvida. É uma Royal 5. Anotado já na minha lista de provas, guys. Royal 5. Essas máquinas de escrever são raras? Não, são bastante comuns. Diria que muita gente tem uma a ganhar pó no sótão ou na cave. Tem um registro de todos os clientes? Oh, sim, é verdade. Bom, pelo menos dos que pagam. Seria possível darmos uma espreita dela? Sim, claro. Tenho os livros de contabilidade no escritório. Se não tiver impressa, tenho uma lista com todos os clientes que compraram uma Royal 5 ou repararam uma. Ótimo. E se ajudar-nos muito? É um prazer ajudar. Dá-me dois minutos e vou voltar já com a lista. Achas que o assassino esteve aqui? Se ele tem uma máquina de 1920, pode ter precisado dos serviços do Manfred para repará-la. Ficaremos a saber com a lista. Bora, 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 bora. Apenas do Anacrata Boa Fica Nicolah Apenas do Anacrata Daíba Nacrata Cibana Bora, 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 bora. Eita. Azubrata Já há algum tempo que o Manfred não ia ao escritório É melhor dar molha dela A Lauren acha que está prestes a encontrar o assassino Receia que vai ficar desiludida Já há algum tempo que o Manfred não ia ao escritório É melhor dar molha dela O nome do assassino pode estar na papelada do Manfred Estou? Manfred? Estou A sua chamada foi atendida, senhor O caso da polícia chega dentro de minutos Preciso saber o seu nome, senhor Senhor? Meu Deus Está morto Meu Deus Pobre coitado Não merecia morrer desta forma O cara está por aqui Scott? Oh meu Deus O que é que estás a fazer? Vou chamar a polícia O assassino já chamou a polícia Eu acho que ele quer culpar-nos disto Temos de sair daqui depressa O que é que queres dizer? Não temos nada a ver com a morte dele Só estávamos aqui quando tudo aconteceu Estamos a ficar sem tempo para encontrar o chão no Mars A última coisa que precisamos são 24 horas numa esquadra a explicar isto tudo Então, o que é que fazemos agora? Vigia à porta da frente Eu vou limpar as nossas impressões digitais de tudo em que tocamos Vamos trabalhar depressa A polícia deve estar a chegar O que é que estás a fazer, Lauren? Se entrar alguém, vamos ter problemas São os livros de contabilidade do Mars? Isso, Lauren Era isso que eu queria poder dizer Eu vi-te até por trás de dias com Reals Esquece, temos de sair daqui depressa Não deixámos impressões digitais Tenho de me lembrar depressa Tá, deixa-me só O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não lembro se a gente pegou aqui, mas... Onde mais? Onde mais? O telefone? A janela do escritório Posso lá ter deixado de impressionar Scott, ainda vais demorar muito? Não A polícia deve estar quase a chegar Estou quase a terminar A polícia deve estar a chegar Tenho de sair daqui já Não te esqueças de limpar também As impressões digitais da Lauren Não a quero envolvida nisto Pronto, já podemos Limpares das impressões? Espera, vou vir outra vez Se não me esquecer de nada Não pegamos mais nada Pronto, já podemos Limpares das impressões? Limpei o que apanhei Deve ser o suficiente Para impedir que nos encontre Anda, vamos Então Afirma que a vítima foi morta Enquanto o senhor estava na loja Correto? Sim, ele foi buscar qualquer coisa Ao escritório Alguns minutos depois entrei Para ver se ele estava bem E foi então que eu o encontrei Ué, como é que me descobriram, velho? Devia ter chamado a polícia Imediatamente, senhor Shelby Poupava-nos o trabalho De arrastá-lo até cá Ouça, não tivemos nada a ver Com este domicílio Só estávamos lá por coincidência Eu só quis poupar-me Algumas horas A declarar que não fiz absolutamente nada A um agente da polícia Detetive ou não, senhor Shelby Não saia da cidade Se passar ao lado de mais cadáveres Não se esqueça de nos avisar Ok? Ora, ora Scott Shelby Estás outra vez em apuros? Hora errada e lugar errado Já se sabe como é Não te enerves Eu trato disto É pelos velhos tempos Obrigado, Carter Fica de ver-te uma Estás a trabalhar Nalguma coisa de momento? Bem, tenho algumas ideias Nada de concreto Bom, se passares da fase das ideias Vais contar-me tudo Não vais te contar? O Blake e o Fernando Claro Mas fala que sim O Blake, cara Ele é muito mal Cáu